Música Que louco Música 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 Gente eu tava sumida por um tempo aqui Porque eu tava fazendo as costas Mas agora eu voltei com tudo Eu vou começar a gravar pra vocês E gente o vídeo de hoje Já dá pra ver Que a gente já tem que é Calma E já vamos ver que é skate Então a gente tá aqui numa Pista de skate Tem um pessoal que ande de bicicleta Ou nós que ande de skate Gente, a gente vai treinar aqui andar Como a gente já sabe o irmão me deu esse skate aqui No vídeo dele E eu andei um pouquinho, não era muito boa Mas é agora Mas eu acho que daqui a hora eu tô melhor Tá evoluindo né? Tietchan Aí você já desceu esse rampão, né? Já desceu as rampinhas. Você queria descer o desafio, né? Mas é difícil ainda, né? Bom, eu achei aqui difícil, imagina ali. O que você quer fazer aqui? Quer descer o rampão? Rampão, mega rampa e rampinha. Você vai ver o grande e vai reencarlar aquele, gente, porque ela é muito difícil. Como é que ela é louca? Parece uma pequena, sei lá, a rama. Sei lá, a rama parece que é muito pequena, mas... Mano, é assim, né? É enorme, enorme. Parece que ela é inclinada, né? É, vamos tentar aqui. Olha a rampa do muro. Mati. Uuuuh! Uuuuh! Pega! Vou falar cá, Tito. Eu acho que você tem excesso. Não, mas... Um, dois, três e... Só o peso dele. Uuuuh! Tem que ser com força. Vai, vamos! 1, 2, 1, 2! Ele vai subir só assim, tico! Quando eu caio, na volta eu passo aqui e eu vou ficar aqui. E aí! Voou! Gente, como vocês viram, parece que aqui é uma descidinha, mas pra mim parece uma decidona. Decidona? Mas parece uma decidona. Uma pista enorme pra mim. Decidona! Mãe, quase todo mundo entendeu, eu acho. Mas, gente, eu deixei aqui, eu fiquei com medo, bastante medo quando vim aqui com meu pai. Mas, eu acho que agora eu já tô meio craque, vamos dizer assim. Mas, gente, lembra como meu irmão fez vídeo? Eu era o péssimo ainda, tipo, nem sabia andar, patinar com as coisas. Eu vi, você tava aprendendo, né, não sabia. Mas agora que eu vi você tá, evolui bastante. Eu desci essa rampa, pelo menos eu vi, você fez várias vezes. Aqui você desceu quase sozinho, segurei e acho que tá indo bem, Tica. Tá até fazendo aquela manobrinha de rodar, faz aí. Qual? Quer ver? Dá a mão. Aquela que eu levanto... É o flip, é o flip. É, é o gato, é o gato. É o gato no skate. Um, dois, três e... Já. Meu pai, ele tá me ensinando esse jeito pra eu ter uma noção como faz o flip, bater e pular, faz o negócio. Aí, minha família levanta... Eu vou fazer, eu vou fazer, hein, Tica. Ó. É tipo isso. Quase eu fiz, mano. Aí ele me levanta pra eu ter uma noção como que é o pulo, sabe? Como não vai ser meu medo, né? É, não puxa ele, né, senão vai ser um negócio. Aí eu vi que eu tenho na minha casa, no jardim da casa. Corredor da lateralzinha da casa. Aí vai assim, aí eu fico treinando... Faz aquele negócio assim, ó, pra lá ir pra cá. Vai, desce! Perdi, não, pro meu lado. O que é isso? Tô te segurando. Ah! Não, pai, me ajuda fazendo baguete. Vai, vai, tem o que você fez. Vai, vai! Aeeeeee! Aeeeeee! Vou botar. Vou botar. Vai! Vou fingir que eu peguei a mão, não vou não. Desce aí, Tica. Aí, Tica. Tá bom? Eu falei, Tica, tá bom? Melhorou. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos descer aqui. Vem comigo. Vai, Tica. Vai, é forte igual eu. Vai, Tica. Vai, Tica. Dá a mão. Eu acho que a mãe tem que ficar lá, né? Porque se tiver um acidente, ela não vai pegar tudo, mas vai se pegar uma peitada. Ó, no meio, ó. Faz o seguinte, no meio ela te solta, mas... Pode sair pra ela, porque ela te solta. Pode saber que a pessoa tá tremenda, ela tá... Oi, 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 oi! Vai, 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 vai! Vai! Ah! Uhul! Não, 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 não. Foi bom, Tica. Anda aqui, tem a esquervinha lá, ó. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Assim, ó. Igual tipo um escaneio com sanguinho, ó. Ah, tá bem, é bem. O skate vai ver igual na edição. Ó, pra cá, pra lá, pra cá. Aê! Ó, pra lá, pra cá. Ó, pra lá, pra cá. Vai, pra cá, pra cá, pra lá. Vai! 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 Vai, vai. Vai! Vai, dançando skate. Vai, eu vou, pra cá, peraí. É! 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 Ah, meu Deus! Tá bom, Tica, sério mesmo? Tá bom, Tica, sério mesmo? Tá bom! Ae, pra lá, Cacá! Dá pra pegar o rampão, hein, Tica? Olha só, eu não sabia nada ainda. Melhorou bastante, hein? Bom, eu acho que agora ela foi promovida. É, já foi promovida. Você tá no estágio 2 do skate. Dança do skate, vamos lá? Mas eu queria aprender muito, muito. Faz mosquito, Tita. Olha só o que tá acontecendo. Os mosquitos saiu, os pastos tão doidão, ó. Olha lá, é sério mesmo, Tita. Os pastos tão pegando. Legal, né? Vamos fazer o seguinte? Eu queria aprender a fazer um negócio assim. Vamos lá, seu amor, Tita. E aí, Tita, só vai ter... Nossa, isso aí é difícil. Difícil, Tita. Isso aqui é... É o passo estágio 3 aqui. Então, o cara faz assim... Uhul! Vai dar certo. Quando eu gravo, eu nunca faço mais. Faz assim, ó. Você foi promovida ao estágio 3. Só jogar o skate e pular. Ai, calma. Tem bichinho. Tá fedeiro? Não. É um cheiro bom. Vai lá, Pichu. O quê? Fazer isso? Anda, não. Você sobe desse lado. Vai. Então, você vai segurar o skate com essa mão. Essa mão aqui. Isso. Aí, você vai andando assim. Solta ele e sobe nele. Que já era. Pular? É. Mas não vai cair. Só pula nele. Vai. Aê, Pichu! Parece que não foi. Tá lá. Aê, Tita! Vai. Como que pula? Pula com o direito primeiro. Ó. Eu não sei, mas eu acho que é assim. Ó. Vem. Solta. Vem. Vem. Vai. 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 É. É. É meu pai, gente. Vem. Aê? Eu não consigo. Vou pegar. Vou pegar as pernas aqui. Vai. Vai. Vou pegar as pernas aqui. Vou pegar as pernas. Vou pegar as pernas. Vou pegar a pernas aí. Quanto é que eu tenho? Só para pegar a pernas. Faz o seguinte, coloca o pé que você vai pular atrás, esse aqui é um pouco mais para o meio, aí, baixa atrás dele e sobe para o pulo, vai, um, dois, três e... Aê, foi bom, vai, baixa atrás, um, dois, três, um, dois, três e... Aê, não, esse foi bom, ai meu Deus, dois, três e soltei, aê, não, esse foi bom, bom, vai, dois, três e... Vou te dar uma esqueminha, um, dois, três e... Aê, muito bom, Tita. Gente, agora eu vou dar a batidinha assim, para a instalação. Vai, calma. Vai, calma. Vai, calma. Vai, calma. Vai, calma. Vai, calma. O que, calma. Vou te dar uma vez? Fimera, calma. Vemera! Inicividade. Aê, já! A CIDADE NO BRASIL Você viu, Tita? É mais forte Ele é muito pra baixo Essa ramba me deu muito medo, sério Porque eu pensei que ia subir tudo Tita, não parece que aqui é mais descida? Aqui é mais descida que aquela Mas aquela ali é mais forte Porque aqui tem pouca descida, sabe? Mas ela é muito baixa Então o coração sobe pela boca Ela é mais inclinada, essa aqui A outra é mais baixinha Eu falei, Tita Eu falei, mano Eu falei Aqui é a descida de skate Foi bom, Tita Eu sabia, mãe, que eu ia fazer isso Só que eu não ia te falar, né? Se eu te falo antes A vida é assim, mano O que você achou? Não, é puxado, Tita Eu acho que você tem que começar assim No baixo Aquela rampinha ali é legal Mas é puxada Essa aqui não, ó Tá vendo? Porque ele pega muito Você não ficou com medo dessa Da que você veio? Eu também achei que você ia ter medo Ó, eu acho que ali é legal, ó Aquele terreno lá é lisinho E as paredes são legais Você quer ir lá? Ali, ó Do lado daqui, ó Vamos lá, rapidão Bom, Tita É isso aí Eu gostei do seu estilo hoje Foi puxado Mas eu esperava assim Que você se desse bem Porque você treinou um monte em casa Você gostou, Tita? Gostei bastante Gente, então Esse foi o vídeo do skate Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos de skate Aqui pro canal Eu trago pra vocês Gente, comenta muito Comenta muito Se vocês gostaram do vídeo de hoje Se vocês gostaram Eu posso fazer mais Deixa o meu deus lá Que eu vou estar gostando muito Tá cheio de mosquitinho Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreve aqui embaixo no canal Se você não é inscrito Ativa as notificações Porque é muito importante E comenta muito Se vocês querem mais vídeos de skate Dá ideia de vídeos pro skate também E eu vou deixar coraçãozinho Todo mundo que estiver comentando Nesse vídeo aqui E é isso, gente Esse é o vídeo Espero muito Se vocês tenham gostado E quando a gente ver um pouquinho melhor Tipo, já sabe Os truques do dia Sabe As manovras Essas coisas Eu vou fazer um vídeo Ensinando pra vocês Se vocês quiserem É claro Mas, gente Esse foi o vídeo Então, um beijo no coração de vocês E fui